Boas pessoal, bem-vindos ao Taj NLPT. Eu sou o DJ Tauzei, também conhecido por Taj NLPT Malta. Ok, estou aqui no CS. Vamos nos aventurar. Vou selecionar aqui vários mapas. O Overpass é que eu não conheço lá muito, mas safoda. É, temos aqui vários mapas. Pronto, estou aqui, malta. Vamos nos aventurar, por isso não sei se vou jogar bem ou se vou jogar mal. Ufa, é no Mirage. Eu conheço mais ou menos este mapa. Claro, não é o meu favorito. Mas pronto, já há um tempinho que não jogo neste. Vamos lá como é que eu me vou safar. Vamos lá. Vamos começar com o CT. Normal. Nem sei porque é que no aquecimento ocorre para o Diffuse Kit. Você está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu tenho um som. Está no Palace. Estou aqui. Eu venho. Estou aqui. Estou aqui. Não dá? Estão mais ou menos assim para ali Vou deixar um pouco mais fechadinho Falei Vá Vá Caralho Tiro-te já Opa Querias Se tivesse para largar aquilo é que era Vamos ver como isto vai ser distribuído agora. Ok, é B. O que é B? 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 Uuuu, bom choque. Oh my god. Vai para o meu lado. 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 É muito leve. Normalmente é muito leve. A gente pede um pouco. Ah ah! Tem! Eu não vou estar a rezar se não Se não Ainda perco Aplausos 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 Vale mesmo Decoi Ok, coming through End palace Para não botar hipóteses Aplausos Freud Shit Ei meu, eles estão mesmo a roxar E porque é que um gajo diz que estão aí e porque é que estes gajos não vão logo? Isto aqui está a ir mesmo por trás Foda-se Mas agora ia pelos T's Entrava mais ou menos por trás deles Mas não Pobre Left left Save 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 Não há tempo Pronto, hoje estou aqui a usar a minha luz 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 lá de fora não está grande coisa A luz de... Ora vamos lá ECO is out Oh sorry Bala-se Laying down smoke Throwing a grenade Bala-se 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 São rotatando-se Bele Cuidado Bala-se Bala-se Pau um Foda-se, moço. Foda-se, moço. Ele é o rei, ele é o rei. On-site, planta-se. On-site. Este cara é burro, moço. Foda-se, o que é que se passa com ele? Toma-me o ping dele, se ele tem 18. Ele está lá muito famoso. Explorando flashbine. Ok. Qualquer coisa no Palace. Ok. Palace. Obrigado. Bombe, come in two way. Bombe, come in two way. Foda-se, moço. Bombe, hey. Foda-se, moço. Stairs. A sério, pá, sério, meu. Este laranja é, pá, é bastante otário, meu. Behind you, behind you. CP. One CP. Tau. Pelo menos para agora, pá. Está lá. O jogo para agora está mais ou menos. Mas não está lá muito bom. Mas também não é isso que me preocupa que o que eu quero mais aqui no jogo é o entretenimento. Go, go, go. Só que aquele laranja está a tirar um bocado do entretenimento. Ele está um bocado. Ele está a jogar um bocado a burro. Stop me. Foda-se. Bombe. Foda-se. Tem que começar a despachar-me? Ufa, short Foda-se, foda-se, foda-me, mali a atacar-me por trás Escapei-me Escapei-me e foi mesmo ali Foda-se, olá Foda-se, olá Estrade-se Aija da puta, moço Aija da puta Vou ter que ver aqui ao google Agora deixa eu ver aqui SSGO, Mirage Map... Tem que ir às imagens Ah, desculpe Isto é do Dust Eu peço mirage, esta merda mostra-me do Dust Isto vai tirar para aqui também Opsi Foda-se Ele está muito baixo Foda-se Ah, na sério, estou aqui a pesquisar por... Vocês podem tentar ler SSGO, Mirage Map, Names Isto Vai aparecer de Dust Overpass Foda-se Onde está que está aqui? Já está aqui É as rampas O nosso fucho, Ju Volte-se! Isso é estranho! Ela era a primeira. Acabar com o bot. E depois os outros. Ramps! Flashbine! Ele vai para o spawn. Ele está muito baixo. E agora a boa. Este amarelo não deve estar a ouvir. É o santuário! Ao menos, a recuperamos. Vamos ativar! Protegir o Palace. Palace! Palace! Sniper on Palace! Está tudo bem! E não te apanhas a minha vida! Cuidado por ramps! Que é esta merda de jogo? Tenho sempre apanhar a puta de arma! Do chão! Que que tenho sempre de apanhar e... Pola logo com o principal! Isto é uma merda que desagrada-me muito! No CS! Imagino que já tem online. Às vezes quando um jogador larga uma arma para um outro. E esse outro está com uma arma. O jogador pode apanhar a arma dropada. Mas não fica logo com a arma... Como a arma principal! Foda-se! Esta é a merda que fode! Flash on A! Ok! Ok... Realmente! Rampos Shotgun 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 Ah, eu não sei o que é isso Não pegue Não pegue Não pegue Não pegue Não pegue Não pegue Eu tenho HIV Eu também Sit face Ei Sit face Fua das mil Nice 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 Aleluia Muito obrigado Obrigado Ai, três Sniperes Para o país É demasiado, mas é um Sniper Para o meu rebond Rampos Balaz 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 Para o país Abre 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 Certo noche Mi Lo Leve Leve Ele Hã? Tanta gente para o ar. Se faz-me agora mudar o meu estilo um bocado do jogo. Não, o estilo é um bocado do jogo. Apartment. What's up? Info! Big. It's Big. Eu disse, a part, manda-se, quando você diz a part.. It's Big. Just are 05... Just are 05, 6... tarde. Também é o que dá. Também é o que dá. Acordar às duas horas. O tempo passa muito rápido. É mas também tive até as cinco, quatro e meia, quase cinco da manhã a gravar um vídeo. No dia que este vídeo está a ser partilhado, este vídeo já saiu. É o vídeo que eu falo sobre os cheats. Ramps. Vamos. Está. Está meu. Um quebradinho. Umas balas em quebradinhas no cu daqueles dois. E diga, olha. Vou ter que vixer daqui. Deployando, flashbang. Bala-se! Incendiário fora! Granada! Bala-se! Aqui está! Bala-se! 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 I don't know if I want to kill any of these Vamos lá! Ramps Ballas Aí está Made it Go watch me One connector In Sanctuary Foda-se! Ei meu também! Uma automática Mal era Uma sniper automática Algo Boa! Alta shot! Ei! Isto deu mal! É boa! Boa, boa! Estamos a ganhar 9-6 E um bocadinho tamamos a perder Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá... ...biam... E agora vai sair fudido? What the fuck, meu? E agora vai sair fudido, não vai colar de tempo. Fala-se. E agora vai sair fudido. 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 Eu tenho que te dar uma peça 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 Muito lento a virar Boa Eu tenho que te dar uma peça Apartments Boa Boa Nice Boa 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 Let's go, let's go! Olha aqui A, clear, A, clear Hey, what the fuck, Mel? One shot, very low A, clear Blue Lower A, clear A, clear A, clear A way of getting, okay Aarah Let's go now A there Let's go now A there A there I think You can't walk I can't see A There Eu estou voando. Eu estou voando. Eu estou voando. Citi. 50 HP. 50 HP. O.M. has been plantado. Eu estou voando. Eu estou voando. O chef. Eu estou voando. Eu estou voando. Eu estou voando. Eu estou voando. Jungle. Conector. Conector. Ele está conectado. Ele está no meio. Saving. Eu estou voando. Eu estou voando. O solto não tem hipóteses. Eu estou voando. Eu estou voando. Eu estou voando. Dinheiro para uma SG Mas gilhas, uma Scout Para-se, para-se Estela, Estela Foda-se, para que pariu o caralho Uma escada Vamos, Nilo Uma conexão, uma cidade Ele vem Ele vem Ah, isto não é da faq, meu! Isto não é da faq, o gajo o ouve! Andrapalas! Colas! Vamos, B! Dê-me a bomba! Dê-me a bomba! Eu espero que ele plante! Filha da puta! Dê-me a bomba! Save! Caralho! Tira um bocado de vida! Tira um bocado de vida! Tira um amarelo! Vai praia! Vai que o fogo vai! Vem! Tira um amarelo! Vai praia! Vem! Queira agora que gol! Vamos, SHIFT! Vamos, SHIFT! E aí? Ainda não! Vem! 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 Um cara, meu! Ei, o que da f... B, clear, B, clear 1A, 1A Behind that table Ei, o que da f... Boa Nice shot Vai entrar em novo Um momento de praia, galera Vai entrar em novo Yellow, come to B B, B B, B B, B B, B Elal, yarrahani Ege, elal yarrahani Solda 2 adam var Dur, KKK Sikecekler Ege, elal Elal lan yarrahani Ahahahah Ege, o que? Mid Mid var bak, mid Yellow Yellow, bombayı kurarız, biçece Ege Ege Bursana amcuk Bursana amcuk Ege, bak nereye pus biliyon mu? Şşşş, sol arkana bak Buraya mı? Hayır, onun arkasına, bak sağ önde, heh oraya Ananı sikeyim He, oraya pus amcuk Ses gelirse yarrahani Konektör Konektör diye bak Konektör diye bak Kuzağa Kaç, kaç amcukum kaç Silah al da kaç Bursana Konektör 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 Kurve Konektör Isksa E aí meu caralho I'm lá Opa, cê vai longe Lower it Cover me Cheque city, cheque city Ei, palas What? Fuck you Opa 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 Foda-se, estamos a megrito outros caralho Foda-se No, mano Opa,fono... P wideo I co é só que eu não consigo e aí vai uma vez que eu subiço eu não consigo 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 O que é isso? Não sei o que é? No flow Não se tiver Algaragem Algaragem É Algaragem Nossu Isto é a última ronda Ok, alguns já estão no ar Falei o alvo Como é que está? A bola, ganhámos Ganhámos Bora, mais um Pode ser? Bora lá, mais um então Antes de saber, jogámos agora o mirage Vamos arrumar com o mirage para o lado Vamos lá, para o próximo Agora, das dois O mesmo objectivo O entretenimento E aqui ele já me está a tirar a paciência Ui Ui Vá 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 Gross Vamos lá. Ok, vai começar. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hello? O que é o plano? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Rats薬. Rats薬. Iisfer. Não houve a haver, não houve a haver Oh que caralho Estes gaios não ouvem Eu aposto que vocês nem ouvem Eu podia já dizer que este jogo é deles Só que não vou estar a dizer isso Ainda podemos dar a volta Acorda-se se acorda às duas horas São quase que... São 5h35 Já estou com sono É demais Estes gaios Estes gaios já me tirou... Estes gaios não Ok... Está tudo nas portas Estes gaios não 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 Já começa a enervar E aí o mapa que está bugado. Oh, foda-se. What the fuck, meu? Foda-se, meu. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Passou para estar bugado. Há bocado lancei uma flash, ela não me reventou. Foda-se, meu. Também foi lampado. Dá um tiro no gajo. O servidor está bugado, bugou, bugou mesmo, fogo, como é que a balde permite esta merda? Além de cheaters, como é que eles permitem esta merda? Servidores bugados, eu plantei, eu pus mais acima, aquilo pôs mais abaixo. Ok. 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 Fucante Coisa se Me aconete Me aconete Oh É没, assim não dá pra ajudar É que não dá Luchar Long change Queدمade . 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 Foda-se! 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 Nossa cerveja está mesmo cheio de ping! Cheio de ping? Cheio de bugs! Ping? Foda-se! Estou com 16! Foda-se! 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 Não, 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 não. E aí, vamos lá! Tobi! Info! Info! F**k, seu dinheiro! Yarram! Dedique que o equipe dele! Uh oh! Um lado. Lover, Lover! Lover, Lover, Lover! F**k! Tobi! Tobi, Tobi! Tobi! Tiro-6! A too-6! Tiro! Tiro, nave. Astro! Bom trabalho, Orange. Green, sim. Bravo, obrigado Green, obrigado. Sim. Ok, ok. 3B. Ok, go long. Sorry, sorry, go V. Nice. Stefan, worst. Nice, go E, go E. Nice. Will you knock the camera? Smoke. CT CT. Want to spawn. Goplins, Goplins. Nice. Player for Delta. Minfo, nerede lan? Long, long. Long, tamam mı? Lan, şurada dursam ödeyim mi? Tankı nasıl tarıyon? Bekle kanka. Ana! Ananı sikim öldüm! Karelu muz. Abi ya! Lan, iki kişi kalmıştı be ötü. Şans aldın ha eserleriyle. Dur, Nargile geldi. Bir mola alalım, kank. Nargile yaş yap. Ananas then paso Anton. Bug potato plays protectors怎么 that. Hepsiti. Hepsiti... Gitme savaş, gitme Numunikum. Lan, Numunik30 ha cravingin sonrasını sorun. Lan, Numunik special JENN needs to send you. Sen hilian Türk değilin lan. Adam, bizi 거야. About hereuder... O Polat Alemdar de konuşur, 4 Türk oram. Hepsiti Türk calmer. Bakal. Ragurn... Plant crystal gold... I amando Não Não Oha Não 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 Como eu estou no fã Muito obrigado Tome 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 Explode o caralho! Vai aparecer aqui! Veste como? Está mesmo a ir muito mal! F***-me! Encontre-se, ainda não lhe é? Há? Bir an cızırtı geldi de... Nardegle'i açıyor! Resmen... Puta que parma... Já vai acabar... Aliás, quando devia-se chegar ao zero, devia-se começar logo a ronda e não haver mais 15 segundos. Então devia-se ser a pausa de 1 minuto e 15 segundos e não de 60 segundos. Smoked me! Short time greg! Tá, mano, cancã grega! Let's go! Let's go! E atar que senos da amana kodumuna, o ladr! E vp mid! E vp... e wp! o da o da o 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